Vamos declarar aberto. Um, dois, três. A Escola Superior de Educação de Santarém inaugurou esta semana um Fab Lab. Tecnologia não é nova, mas chegou à região pela mão desta escola que tem apostado muito na inovação e nas tecnologias para prestar mais serviço à comunidade e em especial às empresas. Do tecido empresarial, de qualquer pessoa, que tem uma ideia e que pode vir aqui tentar organizá-la com ajuda. Conte. Este é a filosofia do Fab Lab. Na prática, um Fab Lab é um laboratório onde se podem transformar fecheiros virtuais feitos em computador em objetos reais, seja através da modelagem, seja através da impressão em grandes dimensões. O espaço está ainda equipado com uma impressora 3D que permite imprimir objetos e fazer protótipos antes de chegarem à produção em escala. Se diz que é as máquinas do futuro, que quase toda a gente vai ter, sobretudo as empresas que não vão ter de produzir grande série de objetos, vão ser limitadas e depois vai haver possibilidade de mudança depois da produção. É um dos exemplos que dava um inglês é que pensava que no futuro a filha dele, quando vai sair à noite, depois dos filhos, a roupa que vai imprimir os sapatos. É verdade que pode ser fabricado um objeto em qualquer programa em 3 dimensões, mas tem de ser exportado por um fecheiro específico, STL. Outra informação importante é que na concepção do produto no computador, convém não pôr o objeto com muitos vértices, porque isso vai prejudicar um bocado na concepção da máquina, devido ao braço que é este, que o professor acabou de contar, que vai projetar aqui no tabuleiro por camadas. Ou seja, se for um objeto mais arredondado, é mais fácil para a máquina contornar a forma. Se for com mais vértices, ela vai fazer muito mais força e pode começar por danificar o produto. Todos estes objetos nascem a partir de um plástico específico, que é aquecido e moldado consoante as indicações do software. Além da impressora 3D, este laboratório tem ainda uma impressora de corte a laser. Ok, então esta máquina, como eu tinha há pouco mencionado, era uma máquina a laser, que tem de estar devidamente isolada, porque, como é o laser, vai projetar muitos estritos e tem de estar ligado a estes tubos de evacuação de pós, de fumos e possíveis incêndios. Então bem há um compressório para evitar os incêndios. Temos aqui a grelha de trabalho, que permite projetar trabalhos até desta dimensão, mas temos, caso o trabalho seja maior, uma gaveta que vai conseguir, então, pôr o material maior e que, através desta cabeça, que vai, com o laser, gravar ou cortar o objeto, podemos utilizar um objeto maior e gravar por partes. Destaque também para a fresadora, que corta e molda diversos materiais, desde a madeira ao plástico até à pedra. Por último, este laboratório tem uma máquina de corte em vinil, que pode recortar este material para fazer letras, símbolos, números, entre outras formas. O FabLab da ESE integra um projeto mais alargado da escola, que engloba também a criação de uma sala de trabalho em rede, onde se podem instalar empresários ou pequenas empresas. Estimula também o empreendedorismo dos alunos. Este projeto custou cerca de 162 mil euros, em parte financiados por fundos do CREM. Come on.